Segundo o Censo Nacional de Saúde realizado em 2019, 20% das pessoas com mais de 18 anos estão obesas. Com a pandemia, esse percentual pode ter um acréscimo de 19,7%. Uma realidade assustadora, fruto do confinamento da população, que reduziu a prática de atividades físicas e aumentou a ingestão alimentar. Um fato social perigoso que vai onerar a nação e que deverá provocar uma avalanche de problemas que vão de enfermidades cardíacas a depressões que matam. Olho no olho, eis um bom motivo para tentar, com empenho acima do normal, realizar exercícios mesmo que sejam em casa. Isso é possível utilizando dicas disponíveis nas redes sociais e também na televisão. Lembrando que não é só o vírus que mata, não seja então uma vítima da obesidade. Legenda Adriana Zanotto